Oi gente, vim aqui iniciar esse vídeo pra vocês porque eu tinha esquecido de iniciar gente e no vídeo de hoje nós vamos começar a arrumar o cantinho do café da minha mãe gente vocês estavam muito ansiosos, sempre me perguntando Camila, quando você vai gravar o cantinho do café? e enfim, chegou esse dia no vídeo de hoje gente, eu vou mostrar a pintura das coisas pra vocês então como ficou um vídeo bem longo, o próximo vídeo sem ser o próximo de amanhã gente mas o próximo vídeo do cantinho do café vai se organizando tudinho lá então vai ser um vídeo bem legal não sei quando vai sair, mas fique de olho aqui no canal que aí quando sair vocês vão ver, tá bom? então vamos lá agora acompanhar, não esquece de me seguir no meu Instagram pessoal no meu Instagram de trabalho lembrando gente, que eu nunca fiz isso, tá? de pintar essas coisinhas aí eu fiz quando eu fui reformar a minha cozinha mas foi pouca coisinha, né? então eu nunca fiz eu tentei fazer o mais bonitinho que eu posso com o que eu tenho em casa, tá? então se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim que me ajuda muito e também não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam deixar dicas, o que vocês quiserem, tá bom? bora lá agora acompanhar a pintura de todas as coisinhas bom gente, ó, aqui tá tudo que eu vou pintar hoje, tá? ah não, ainda tem o carrinho ali, mas eu vou mostrar pra vocês se vocês quiserem ver o vídeo das comprinhas, né? que é onde nós compramos isso daqui então eu vou deixar o link aqui embaixo que ainda tem mais umas outras coisas que a gente comprou, mas que não é de pintar então hoje eu vou pintar esse porta-chá, né? vou pintar esse porta, essas xicrinhas aqui, ó aqui caiu um ganchinho, mas eu não sei onde minha mãe colocou então eu não vou colocar agora as três canequinhas e a chaleirinha a tinta que eu vou usar vai ser essas duas aqui, ó é um meio roxinho e um meio rosinha e aí aqui no fundo eu vou colocar esse papel aqui eu ainda tô em dúvida se eu vou colocar esse desenho ou esse daqui mas eu acho que pra destacar mais a letra eu vou colocar esse daqui mesmo que eu acho que vai ficar legal aí aqui tá o rolinho que eu vou usar o pincel e o spray o spray, gente, eu vou usar pra pintar esse carrinho aqui, ó a minha mãe quer ele branco então eu vou usar pra pintar ele tá? então ele, eu vou só tacar o spray branco nele que vai ficar joia né, meu amor? então é isso, gente eu vou esperar agora o João Miguel dormir que já tá quase na hora dele dormir e aí a gente vai começar olha, ele já quer quebrar, né, meu amor? e aí a gente vai começar a pintar tudo isso aqui hoje é dia do quê? de pintura, né, gente? e esse aqui eu vou mostrar pra vocês depois como que eu vou fazer pra colar o papel pra deixar ele bem bonitinho, tá? então agora eu vou fazer o meu príncipe dormir e aí vocês já vão ver todo esse processo bom, gente, ele não ainda tá muito cedo pra ele dormir então eu vou começar a pintar tomara que essa tinta dê e esse bolinho eu vou pintar com essa tinta aqui, tá? vou primeiro usar esse rolinho aqui pra ver e não se preocupem, gente que a minha mesa tem um plástico, tá? então não vai sujar a minha toalha depois é só limpar o plástico eu acho que essa tinta vai ser bem pouco até o rolinho molhar, né? mas eu vou pintando aqui e vou mostrando pra vocês, tá? vou adiantar o vídeo pra vocês não ficarem cansados de me ver falar, né? e me ver trabalhar pelo menos, né? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto